Fala galerinha, tudo beleza? Diego Brandão aqui. Nesse tutorial vou mostrar para vocês como criar um texto vazado no Photoshop. Ah Diego, mas o que é texto vazado? Já vai ver. Muita gente me pede esse tutorial aí no Instagram, resolvi trazer aqui para vocês de um modo bem prático que eu utilizo aqui para fazer minhas criações no dia a dia. Então já vai largando o like aí, vamos ajudar esse canal a crescer, porque tem que motivar a gente a fazer os vídeos. Bora lá com a tela do Photoshop, já estou com o documento aqui, criei ele no tamanho do feed do Instagram. Vou só fazer um preenchimento aqui, peguei essa foto dessa Harley, certo? A gente vai jogar um texto por cima dela. E para isso eu preciso preencher o resto aqui do conteúdo para não ficar esse negócio transparente. Como que eu gosto de fazer isso? Vou criar uma nova camada, certo? Vou clicar aqui em cima de novo da imagem da Harley, vou segurar o CTRL e dar um clique, ele vai fazer uma seleção aqui na imagem. É só vir aqui em cima e inverter essa seleção, ou então apertar SHIFT e CTRL I, que ele vai fazer a seleção inversa. Vim aqui em cima em editar, opa, tem que clicar aqui em cima na camadinha, senão ele não habilita. Aqui em cima em editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Ele já vai preencher toda a imagem, bem semelhante à foto que a gente está criando. Para isso, a gente só tem que remover uma parte aqui do pneu, porque a gente quer que expanda só o fundo. Quanto menos informações aqui estiver contaminando a expansão da imagem, melhor fica a qualidade dela ali depois. A diga, é necessário fazer isso? Em alguns casos eu nem faço, mas aqui eu estou mostrando para vocês do modo correto, beleza? Vocês vão ver que vai ficar um negócio bem mais suave. Vou dar um OK. Pronto, olha. Olha que top que ficou. Deu uma certa variaçãozinha ali por causa da seleção. A gente aumentar um pouquinho aqui a imagem, já vai corrigir isso daí, beleza? Então vamos lá. Eu vou agrupar esses dois aqui, só para a gente formar o background, certo? Vou dar aqui um botão direito e converter em objeto inteligente. Vou renomear aqui como background, beleza? Vamos para a parte do texto, galera. O que eu gosto de fazer? Geralmente quando eu vou utilizar um texto vazado, eu gosto de deixar uma parte atrás de algum objeto e o restante aparecendo acima. Para isso, a gente precisa duplicar esse objeto aqui, certo? Antes disso, eu vou escrever aqui, highly, opra, highly bem grandão, certo? Vou colocar aqui uma fonte, deixa eu pôr uma bebas. Vou aumentar aqui, vou escrever bem desse jeito, highly, certo? Saindo aqui de baixo do pneu. Um pouquinho aqui para cima. E vou escrever o Davidson aqui embaixo, é Davidson. Será que é assim que escreve? Se não for, vai ficar a cena, beleza? A gente pode colocar até um pouco mais abaixo aqui para fazer um outro efeito depois. Vou ocultar esse Davidson aqui que a gente vai trabalhar só com a palavra highly por enquanto. Vamos lá, galera. O texto vazado, existem dois modos da gente fazer aqui. O primeiro deles é a gente duplicar o texto aqui. Vou ficar com uma cópia dele para guardar o outro reserva. Vim aqui, adicionar um traçado aqui embaixo nesse fx. Traçado. Ele vai aparecer um traçado ali. Geralmente aparece posição interna, externa. Só que você não está enxergando ele. Por quê? Porque existe um preenchimento aqui nessa imagem. Então a gente pode vir aqui em cima, em opções de mesclagem. E tirar todo o preenchimento ali. Está vendo? Então a gente já criou um texto vazado. Agora a gente vai fazer um efeito nesse texto. Para ficar algo mais bacana. Aqui só para você ver a opção de externo, interno e central. Eu gosto de utilizar o externo. Acho que fica mais bacana. O tamanho. A gente pode colocar aqui uns 4 pixels. Para não ficar muito grosseiro. E vamos dar ok. Beleza. A gente tem o texto vazado. E tem aqui no fundo o outro texto. A gente está com os dois textos. Perceberam? O vazado e o normal. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar o texto que está com preenchimento para trás da moto. E vai deixar na frente da moto só o texto vazado. Para isso a gente precisa duplicar esse objeto da moto aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que selecionar esse objeto. Certo? E duplicar ele. Existem vários métodos da gente fazer isso pelo Photoshop. Com o Photoshop mais novo você pode vir aqui na ferramenta de seleção de objeto. Fazer isso daqui. Ele vai fazer um cálculo. Vai marcar aqui o objeto. E você vai apertar CTRL J. Pronto. Duplicou a moto. A gente está com ela duplicada. Certo? Pode ser necessário que você corrija alguma coisa. Para falar a verdade. O melhor modo de fazer seria até assim. Vou dar o CTRL Z. Vou duplicar antes. Essa camada aqui. Vou dar o CTRL J. Vou fazer a seleção de novo. Certo? E vou criar uma máscara. Opa. Criei duas vezes. Por quê? Se eu quiser corrigir alguma coisa aqui na seleção. Eu posso simplesmente vir e apagar a máscara. Ah. Eu apaguei errado. Eu venho e corrijo a máscara de novo. Certo? Vamos lá. Estamos aqui com o texto. E com a camada liberada. Vamos pegar esse texto aqui. Que está com preenchimento 100%. E vamos colocar entre as duas camadas. Pronto. Ele já foi para trás da Harley. Olha que legal. Agora a gente vai simplesmente ativar o outro aqui. Que estava à frente. Colocar aqui. E corrigir algumas coisas. Por exemplo. Eu não quero que essa letra H apareça 100% por cima aqui da moto. Eu quero que ela fique um pouco para trás. Quero que o A apareça inteiro. Enfim. A gente pode ir trabalhando esses efeitos. E como que a gente faz isso do modo correto? Presta muita atenção nisso aqui. Não vai dar errado na sua arte. Por quê? Se a gente criar uma máscara aqui. No texto. Eu vou colocar aqui a borracha. Vou colocar o fluxo em 100%. E vier aqui apagar. Vocês estão vendo que ela vai começar a preencher? Porque a gente está apagando parte da camada. E o efeito traçado está sendo aplicado nessa parte que a gente está apagando também. O que a gente tem que fazer? Ao invés da gente criar a máscara direto aqui. A gente vai criar um novo grupo. Clicando nessa pastinha. E vai deixar a palavra Harley dentro desse grupo. Olha que legal. Apaguei o grupo. Apaguei aquela palavra Harley que está com o traçado. Agora se eu criar uma máscara nessa palavra aqui e apagar. Ela não apaga. Ela não vai criar um novo traçado igual estava acontecendo ali anteriormente. Só vim aqui fazer as correções. Apaga aqui devagarzinho. Para ficar aqui. A gente pode até fazer um negócio. Lembra que eu coloquei o traçado externo? Vamos colocar o traçado no centro. Ele vai ficar do mesmo tamanho da outra fonte. Então se a gente apagar uma parte dele aqui. Ele não vai apagar diretamente o outro texto. Não vai ficar aquele defeito que estava dando. Olha que bacana. Você vem aqui e passa. Eu quero apagar o H 100%. Fecho o H até atrás. Certo? É óbvio que aqui é tudo parte de seleção agora. Viu galera? Aqui pode ficar assim. O Y também eu posso ir apagar. Olha que legal. Isso daqui que está por trás. É o outro preenchimento que tinha antes. Ah galera. Ah e se eu quiser colocar um pouco de preenchimento ou uma cor diferente também é possível. É só clicar aqui no texto vazado e vir aumentando esse preenchimento. Viu que bacana? Dá para fazer várias coisas com isso aqui. Inclusive mudar a cor se você quiser. Eu quero colocar aqui um texto meio laranja. Tem que tomar cuidado porque quando você vai revelando o preenchimento. Ele vai revelando ali por cima da moto. A gente pode fazer um outro processo depois de aplicar uma máscara de corte. Mas aí vai ser um negócio um pouquinho mais complicado para vocês agora. Eu só fui inventar isso aqui nessa arte. Certo? Vou diminuir aqui. Vamos deixar desse jeito. Só para vocês verem que já ficou com um efeito bem legal. Depois no texto de baixo a gente pode fazer a mesma coisa. Ou trabalhar de modo diferente. Aí vai do gosto de cada um. Entendeu? A gente pode simplesmente deixar ele aqui. Ou colocar ele menorzinho aqui em cima. Vamos pôr ele para cá. Viu que simples que é isso? Isso serve para você fazer diversas outras coisas. Ah, eu quero colocar o texto em preto para ver como que fica. Vamos botar o texto de trás em preto. Vamos até deixar ele um pouco menos... Como se fosse só um sombreado. Está vendo? Posso colocar um sombreado também nesse daqui. Vamos colocar aqui uma outra cor. Vamos pôr o preto para ver. O próprio branco. O branco aqui atrapalhou um pouquinho essa parte. Você tem que vir e corrigir. Por isso que é bom trabalhar com máscara. Eu posso simplesmente apagar aqui. Certo? Apago aqui onde teve uns defeitinhos. Corrigo aqui a parte da carenagem. E a mesma coisa aqui que eu apaguei. Deixa eu aumentar aqui o fluxo que fica mais rápido para vocês verem. Viu que legal? Gostaram? Já vai deixando um comentário. Tutorial bem simples. Para alguns aí pode parecer algo bem fácil. Mas eu acredito que muitas pessoas nunca fizeram isso no Photoshop. E agora descobriram como que faz. Beleza? Pessoal, esse traçado aqui você pode fazer vários efeitos nele. Você pode mudar o preenchimento aqui ao invés de cor. Para degradê, por exemplo. Vamos colocar aqui um degradê. Laranja. Laranja bem forte. Certo? Um outro verdinho ali, por exemplo. Pode mudar para radial. Enfim. Do jeito que você quiser trabalhar esse preenchimento, você consegue. Colocar ele... O laranja mais para esquerdo. O verde mais para cima ali. Dá para fazer umas coisas muito legais com isso aqui. Fechou? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e, principalmente, deixar o like aí que me ajuda muito e me motiva a criar conteúdo para vocês. E se quiser algum tutorial específico, comenta abaixo desse vídeo. Que assim que possível eu vou tentar trazer aí para este canal. Beleza? Então é isso daí. Bora lá. Tchau. 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 Obrigado.